Na contramão da modernidade, o governo engorda, criando cargos comissionados. Isto é causa de desqualificação técnica da gestão e abre portas para a corrupção. Enquanto os Estados Unidos tem pouco mais de 7 mil cargos comissionados, a Holanda 780, a Alemanha 800 cargos comissionados, a administração direta no Brasil, o governo federal, chega a quase 24 mil cargos comissionados. Eu creio que isso aumenta despesas correntes, estabelece paralelismos desnecessários, superposição de ações e puxa para baixo a qualidade da administração. Senador, o celular do ministro Aldo Rebelo não vai parar de tocar agora, são 24 cargos aí, né? É, lamentavelmente, o aparelhamento do Estado brasileiro é causa da ineficiência administrativa, o resultado é pífio e também estimula a corrupção. São cargos comissionados que dizem respeito ao aparelhamento do Estado, estabelecendo essa relação que é promíscua com partidos políticos que sustentam o governo no Congresso Nacional.